RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos provar a regra de LaRue-Hospital. Só que vamos provar para um caso especial, e isso vai te dar a intuição da razão por que a regra funciona. E este caso especial é quando f é igual a zero e a derivada em x igual a a existe. E, além disso, g é igual a zero e a derivada de g em a existe. E se essas restrições são atendidas, então, o limite, quando x tende a a, de f sobre g é igual à derivada de f em a sobre a derivada de g em a. Ou seja, este é o caso no qual nós vamos ter f que é igual a zero sobre g de a, que é igual a zero, o que vai causar uma indeterminação. E quando isso acontece, nós pegamos a derivada da função f em a e dividimos pela derivada da função g em a. Este é um caso particular, um caso especial, mas é algo bem próximo do geral. E, para provar isso, nós vamos resolver isso aqui utilizando a definição de derivada e vamos ver que o resultado disso vai ser esse lado esquerdo. Então, deixa eu colocar isso aqui. A derivada de f em a é igual ao quê? Por definição, nós sabemos que isso é igual ao limite, quando x tende a a, de f menos f sobre x menos a. Isso aqui nada mais é do que a inclinação da reta que passa por dois pontos, ou seja, a inclinação da reta secante. Só relembrando aqui, se você tem uma função como essa, aqui nós temos o ponto af de a, enquanto esse é o ponto xf de x. Essa expressão vai ser a inclinação da reta que passa por esses dois pontos, na qual tem inclinação delta y sobre delta x. E o que você faz é tomar o limite da inclinação toda vez que esse ponto vai se aproximando cada vez mais desse aqui. Essa é a definição de derivada e nós dividimos isso aqui pela derivada de g em a. Então, dividimos pelo limite quando x tende a a, de g menos g sobre x menos a. E note que aqui nós temos o limite quando x tende a a e aqui também. E isso vai ser igual ao limite quando x tende a a de f de x menos f de a sobre x menos a sobre g de x menos g de a sobre x menos a. e você pode simplificar isso multiplicando por x menos a em cima e por x menos a embaixo. E aí, vamos cancelar esse x menos a com esse x menos a e esse aqui com esse aqui. e isso vai ser igual ao limite quando x tende a a de f de x menos f de a sobre g de x menos g de a. E note que f de a é igual a zero e g de a também é igual a zero. Portanto, isso é zero e isso aqui também é zero. E aí, vamos ficar com o limite quando x tende a a de f de x sobre g de x. Mas, claro, essa é a prova de um caso especial porque eu estou considerando essas coisas aqui. Ou seja, isso aqui é igual a isso que era o que queríamos demonstrar. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau!